Bom dia a todos e a todas, meu nome é Cosme Silva, sou conselheiro tutelar do município de Nova Iguaçu, eu quero desde já, antes de começar a minha fala, que na verdade não vai ser uma fala longa, mas eu quero parabenizar a Câmara Municipal de Japeri pela excelente iniciativa de estar chamando esse debate aqui para a comunidade, da importância de conhecer não só o conselho tutelar, porque o conselho tutelar tem previsão do estatuto da criança, mas o estatuto da criança é muito mais do que o conselho tutelar, é muito mais além do que isso, lá tem todas as previsões legais para que a sociedade reconheça o seu direito no sentido de fazer a defesa de direitos e buscar como fazer com que a criança que tenha o seu, seja negligenciada, seja violada, possa ter o amparo legal. Assim, no início eu gostaria de dizer, de passar para vocês só qual é a função específica especificamente do conselho tutelar. O conselho tutelar é um órgão criado pelo estatuto da criança e do adolescente, lei 869 de 90, composto por cinco membros eleitos pela sociedade, encarregado de zelar pelo cumprimento de direitos, toda vez que o direito de uma criança ou adolescente é ameaçado ou violado. Este órgão deve agir para cessar a violação, a crueldade ou a opressão cometida por ação ou omissão, seja de quem for. Para isso, aplica a medida da proteção para as crianças, adolescentes e suas famílias, requisitando serviços públicos nas áreas de saúde, educação, acesso social ou acionando a justiça da infância e realizando qualquer outro encaminhamento necessário. Pois bem, eu sou o conselheiro tutelar, lá no município de Nova Iguaçu, e eu sei que tem pessoas aqui, o vereador Helder vai citar, que são pretensos candidatos ao conselho. Eu quero passar para vocês que, por experiência, é uma tarefa que não é fácil, mas como a tarefa que também é a vereança, de estar aqui à frente do município, fiscalizando o município, vendo as atribuições que é do prefeito e estar aqui apontando as questões para melhorar, o conselho tutelar não é diferente. E mais, quando o vereador se propõe a abrir espaço para que o conselho tutelar, para que os candidatos ao conselho estejam aqui e possam expor as suas perspectivas, possam colocar o nome de uma disputa extremamente difícil, que vai ser no dia 4 de outubro, a gente precisa dar o destaque. Eu fiz questão quando o Adriano me chamou de estar aqui, vindo aqui para contribuir com essa discussão, porque a gente que trabalha na violação, estava aqui falando com o nosso companheiro aqui, o que é assistente social, todos os dias, nos nossos plantões, a gente sabe a dificuldade que é fazer a defesa da criança, ainda mais fazer a defesa da criança em uma situação em que o estado é omisso, em que a prefeitura não tem CRAS, em que os CREAS tem um monte de funcionários fantasmas, em que no serviço social, na saúde e na educação os professores não vão, em que você requisita uma assistência para uma criança que está com uma doença grave, o médico diretor do hospital, ele se nega a atender o conselheiro a tutelar, parecendo que a gente está pedindo favor, pedindo para atender uma pessoa da nossa família. Não, a gente não faz isso, não é isso que a gente está se propondo a fazer. E aí, muitas das vezes, quando a gente bate de frente, isso eu estou falando para vocês que são candidatos, que eu sou experiente nisso. Não é fácil. E aí, ó, aproveito o elo da velhança. Muitas das vezes, quando a gente exige, quando a gente quer que realmente a questão isso aconteça, o jogo por fora é duro para fazer com que o conselheiro não tenha o direito da criança defendida. E aí, nós precisamos valer a nossa postura prevista no estatuto. Nós precisamos estar alinhados com o Ministério Público da nossa cidade. Nós precisamos estar alinhados com o Defensoria Pública da nossa cidade. E lá em Nova Iguaçu, eu posso dizer que eu tenho isso. Graças a Deus. Se nós não tivéssemos no nosso município uma boa assessoria do Ministério Público e uma boa assessoria da Defensoria Pública, Helder, nós estamos fadados ao fracasso. Que todos os dias, embora esteja claro que a gente está fazendo a defesa da criança e do adolescente, a gente é aquado. Aquado pelo prefeito, aquado para o vereador que não é esse que tem formação social. Então, a gente precisa ficar esperto em relação a isso. No último dia 13 do sete, o estatuto fez 25 anos. 13 do sete. A partir do dia 13 do sete até hoje, quantas vidas foram salvas a partir dessa legislação? Quantas crianças tiveram acesso à educação? Quantas crianças tiveram acesso à saúde a partir dessa legislação? E quantos conselheiros tutelares morreram, igual morreu em Pernambuco ano passado? Três conselheiros tutelares. Então, assim, o que eu passo para vocês que me perdoam, mas eu tenho que passar a realidade. Porque é a realidade que eu vivo. E aí o desafio, a gente compra também. Se quiser, como é o vereador, o desafio da vereança. A cada dia você está lá passando. Hoje é um sábado, a câmara está aberta e nós estamos aqui querendo trocar informação. Mas tem um valor muito maior. É quando você vê que você salvou vida. E todo dia a gente salva vida. Gente, o conselho tutelares todo dia salva vida. Em algum local desse estado, hoje, o conselho tutelares está salvando vida de alguém. Por omissão do diretor no hospital, por omissão de alguém ligado à questão da assistência social, por omissão de alguém ligado à saúde. Mas a gente, embora sabendo de todas essas omissões, a gente se predispõe a ir lá e reivindicar os interesses daquela criança. Eu vou contar algumas experiências que eu tive em pessoal, que é importante a gente trazer para o público, para saber de como que são desafios. Só para me terminar a minha fala. Certo dia, havia lá no conselho do centro, que fica ali na Nilo Pesan, número 476, o centro de Nova Iguaçu, do lado do Banco Itaú, quem conhece? Uma dúvida em relação a uma... quem deveria ficar? Uma criança em que estava ali ao lado a mãe e a tia, que questionava aquela... quem deveria ficar na responsabilidade. aí eu estava contando aqui com o meu companheiro aqui da assistência social, aí começou a haver aquele desentendimento e tal, a gente tentando apaziguar, começou a haver aquele entendimento, começando a apaziguar, a gente disse, não, que isso, não sei o quê, porque o conselho dela tem que ser pesquicais, tem que ser ferro e fogo. Brigar comigo é fácil, eu estou desarmado. Vai brigar lá para o delegado, ninguém briga lá para o delegado, ninguém briga lá para a decisão do juiz, porque o juiz que desiste, todo mundo fica quietinho. Então o conselho da tutelar, ele, pespicaz, ele já fala para a parte, ó, se ameaçar, brigar, porque eu não atendo, e a lei vai ser paro. Se ameaçar, querendo um enfrentar o outro, pode procurar a delegacia e falar lá para o delegado, porque a agressão não é comigo. E disso eu falei. Aí na entrada ali do corretor do conselho, as mulheres, a mãe da criança e a irmã se atracaram. Elas brigaram na porta do conselho. Eu fiz a minha função, o que eu fiz? Saí ali na negociação, primeiro dos policiais que eu vi, me ajuda aqui, porque eu estou desarmado, eu não tenho condição nenhuma de entrar na bola dividida dessa, e então brigando. O policial foi lá, falou duas palavras, para a briga. A mulher continuou. Para a briga. Sabe o que ele fez? Adivinha aí. E puxou a arma e deu um tiro para ela. Acabou a briga rapidamente. Mas são questões que a gente tem que saber como que faz o manejo. Eu não vou ficar enfrentado, fazer enfrentamento com bandido, porque não é a minha função. Então, se eu estou passando a experiência para quem está se predispondo a questão do conselho tutelar, quando você percebe que o ambiente, você não tem a segurança para você fazer a tua ação para acessar aquele choque da relação, para que você vai fazer? Para que você vai mandar uma notificação para um cara que no relato da mãe, o cara é um bandido? Para que você vai chamar ele do conselho tutelar? Notícia de fato. Relata tudo e manda para onde? Para o Ministério Público. Já tem alunos aplicados aqui. Banda para o Ministério Público. Então, é a questão da esperteza. Não necessariamente você precisa fazer o enfrentamento de questão que vai trazer risco para você. Mas você pega aquilo, transforma o registro de correção da delegacia, transforma a notícia de fato do Ministério Público e assim você vai construindo a relação. no próximo dia 4 de outubro, em todos os municípios do Brasil, pela primeira vez, a partir da lei 12.696 de 2012, serão escolhidos nossos conselheiros tutelares. E aí, com a licença do Helder, eu gostaria de que os conselheiros tutelares que prestigiaram essa solidariedade ficassem de pé, para a gente saber que os candidatos que a gente tem no município, que está se predispondo a vir aqui, contribuir com o vereador. Eu acho que é isso, gente. Tem que ficar esperto. São essas pessoas que estão aqui e a gente não pode perder esse espaço, que serão cinco conselheiros tutelares, de votar em quem não tem compromisso com a causa. Porque eu posso ter certeza do que eu vou falar para vocês. Pode sentar. terão bandidos que a lei não conseguiu pegar. Desculpa, mas eu tenho que falar a verdade. Eu quero que estejam pessoas alinhadas à causa, porque a gente ainda conhece. Terão gente que não tem nenhum compromisso. Terão pessoas que, quando sentir o primeiro grito de uma mulher, dá uma redução, quer ir embora. Vai ter. Vai ter gente que não tem situação emocional para lidar, mas não é nada que é extremamente difícil que não possa ser exercido. Não é nada que você... você não pode fazer enfrentamento com coisa que você não sabe que não dá para você enfrentar. Então, acho que essa contribuição que a gente tem para dar... Eu vim aqui muito mais uma contribuição da minha experiência, trazer para vocês a experiência que eu tenho lá em Nova Iguaçu. Tenho... eu sou candidato também lá no município. Sou conselheiro tutelar em exercício. Ajudei em fundar lá o que me ajudou a associação dos conselheiros tutelar de Nova Iguaçu. Isso me ajudou porque fazer enfrentamento com a prefeitura sozinha é muito difícil. A gente fundou uma associação. E a gente também faz parte da associação dos conselheiros tutelar do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado.